Bom dia, bom dia, bom dia, todos nós dizemos bom dia, olha tanta coisa pra amar, olha como que tá aqui, tem panela suja, tem resto de comida, oh meu pai, eu tenho que arrumar essas coisas aqui, eu tenho que fazer duas chaves, fazer duas chaves do portão lá na frente, porque roubaram a bicicleta do meu menino, de sexta-feira pra sábado, aí roubaram a bicicleta, eu fui ver a câmara ali do bar, não dá pra ver, eu tenho que ver no lado de cá, na pitafone, tem que ver a câmara, ai eu vou fazer uma coisa, o avô tá roubado né, a gente não pode fazer nada né, deixa pra lá né, ninguém pode fazer nada, tá roubado, então fica assim mesmo. Então o dia começa com lindo, bonito, maravilhoso, hoje o dia é maravilhoso, hoje é segunda-feira, dia 10, não é verdade, a gente não tem que se desanimar, então o barbote não pode fazer nada né, e a vida segue, não é verdade gente, eu vou fazer uma arrumação aqui, rápido, porque eu vou aqui no de barbosa, vou tirar, fazer duas cópias de chave, né, pronto, aí segue né, então é esse mesmo. Alô, não vai tomando café, Alô. Vem cá. Alô, não vai tomar banho, tá, se for, vem cá, eu vou tirar, não vai tomar banho? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou botar essas coisas aqui para lavar, gente, lençol do meu menino, deixa eu ver aqui o roupão de banho, deixa eu ver aqui como é que está. Vou botar essa moeda, só tem que ver se tem alguma coisa dentro. Vou colocar o sabão ainda, peraí. Pronto, já botei o sabão aqui, até um pouquinho aqui, até caiu aqui, ó. Botei o sabão por aqui também. Agora eu vou botar, assim chega, botar 20 minutos para não ficar gastando muita energia e muita água não. Vou botar aqui porque não está muito sujo, né? Aí eu vou ligar aqui, deixa eu ver se já está ligado aqui, tudo bem. Pronto. Gente, já botei o feijão aqui para cozinhar. Botei, já limpei aqui que estava sujo, limpei. Aqui já está organizado, minha mão está suja, está sabão. Aí eu vou... E eu vou, agora, fazer um pouco de arroz, que tem pouco arroz, ó. Dá não. Fazer mais arroz e misturar com esse. Vou tirar esse aqui da panela, fazer aqui o arroz, que eu vou botar dentro de um depósitozinho. E depois vou fazer a carne. Gente, eu fui olhar na geladeira, que tinha algum arroz já cozinhado, eu encontrei arroz branco. Aí eu vou deixar aqui, eu vou esquentar junto com esse, né? Aí eu vou misturar aqui, ó. Os dois, porque já tem arroz. Mas eu não vou fazer mais arroz. Esse aqui dá. Vou ligar aqui, vou esquentar. Entender, para não ficar fazendo arroz, porque tem arroz, eu não vou fazer mais não. Só o feijão que não tinha, esse. Nem eu vou botar um pouquinho de água aqui, sabe? Só para dar uma esquentadinha. Estou indo sair para poder melhorar, né, gente? Porque a gente não é de ferro, não. Tem que sair para ver se se inspira, me inspirar. Terapia. Fazer minha terapia. É o jeito, gente, porque eu ficar dentro de casa, eu não gosto, não. Só basta o que eu passo de manhã em casa. Entendeu? Aí eu tenho que... Tem que sair para ver. Tchau, tchau. Gente, me parece que abaixou o preço do lençol. Vou dar uma olhadinha ali. O lençol que eu quero. Eita, muito sapato aqui. Vou na parte de cama, mesa e banho. Vou olhar aqui. Tem uns lençol aqui. Olha, tem esse por R$37,00, ó. Eles casaram. Tá bom, né? Tá R$37,00, vendo? Agora eu vou olhar aqui. Esse tá mesmo preço, né? R$59,00. Não, abaixo não. Vou olhar aqui. Deixa eu ver aqui. Vou olhar o que eu quero. Aqui. Esse aqui. Não, mas esse aqui tá por R$59,90. Eu vi um ali. Eu não sei se é aqui. Esse aqui é as fronhas. Não, eu vi ali por R$30,00 e pouco. Isso aqui é as fronhas. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Esse aqui tá por aqui. Então, mesmo preço. Onde foi? Que tá por R$37,00? Será que? Não. R$30,00 e pouco. Eita, o som da loja. Pô, travesseiro. Parece que será que é esse? Esse aqui é por R$29,00. Esse aqui tá por R$20,00. R$19,00 por R$20,00. Esse aqui também, eu acho que deve ser de um... De um só. Esse é solteiro, esse. Ó, solteiro. Na loja americana tem. Tá em promoção também. R$19,00. Casal. Queen. R$30,00, R$30,00, essa aqui. Aqui é até floridozinho, rosinha. Tem essa outra estampa. Tem de listrado com azulzinho. Esse aqui tá lindo, esse. Agora é solteiro, né? Deixa eu ver se esse também é bonitinho. Agora eu vi aonde... Deixa eu ver se esse... Será que é esse? É não. Esse aqui é mais caro. Olha que linda. Essa estampa tá linda. Essa estampa aqui, ó. Muito bonita, ó. Floriza. Tá lindo esse. Olha que lindo. Tá vendo como é lindo aqui? Eu não sei qual foi. Tem lá na vitrine. Ó, de onzinha. Coisa linda. Olha. Esse aqui é vermelho, tudo vermelhão. Deve ser um adredom, eu acho. Isso aqui, 130 reais. Mas não é esse. Menina, do que eu vi? Isso aqui, 8. 25, isso. Gente, eu tô aqui na parte dos sapatos. Né? Sandálias. Gente, eu tô de olho em minha sandália aqui. Meus dois. Tô de olho em essa aqui. Que ela é muito confortável. Ela é bem fofinha. A marca dela é mandária. Ela é muito confortávelzinha. Ela é muito, ó. Muito bom. Tem dessa cor. Entendeu? Eu gosto mais de preto. E tem essa daqui também. Que é... Cadê? Essa daqui, ó. Que ela é toda pretinha. Também. Muito confortável. Pensa no conforto fofinho da mandária, hein? E custa quanto ela... Deixa eu ver. Tô de olho, gente. Deixa eu ver. Tô querendo comprar. Ela custa mais ou menos 80 reais, ó. Pensa no gostoso. Acho que ele é fofinho aqui, ó. Bem fofinho ele é. É pra... Sandália pra idoso mesmo. Pra idoso. Mas... Não é porque... É pra idoso. Eu gosto de conforto. Sabe? Aí é por isso que eu gosto de ir com sapato assim. Eu não tô mais usando aqueles sapatos como antes. Que é salto alto. Você vê que eu tô com esse aqui meu. Esse meu aqui. Ele é bem confortávelzinho e fofinho. Então, eu quero agora, Deus por diante. Só usar sapato assim. Nada que me deixe cansada. Ó. Esse aqui também é muito fofinho, ó. Ela tem dois dedinhos. Olha. Tem dois dedinhos. Tá vendo? E ela também é muito confortávelzinho. Esse daqui também. Eu gosto assim. Eu vou ver se... Eu tô de olho pra comprar. Esse daqui também é bem bonitinho. Bem assaltinho, né? Pra você andar no dia a dia, né? Lachar. Agora eu vou comprar. Pense na sandália boa. Menina, eu tô de olho nessa. Naquela da lei. Vou ver se eu... Compro essa semana. Comprou uma ou duas. Não sei. Eu vou ver. Né? Eu só não gosto de sandália que tem essa pataquinha. Que ela pode escorregar. Que é lisa. Eu gosto que ela seja uma sandália boa. Que não escorregue. Sabe? Porque ela... Essa sandália é boa. Olha como ela é boa. Tá vendo? Ela é de... Como é de borrachudo. Ela é borrachudo aqui, ó. Tá vendo? E ela é boa porque ela não escorrega. Já aquela outra que é lisa. Deixa eu ver. Olha esse aqui também, ó. Tá vendo? Ela é borrachudo aqui. Ela é boa. Já esse daqui eu vou mostrar pra vocês. Essa daqui, ela é... Ela não presta. Ela desliza no chão. Não é bom, não. É de material sintético. Sei lá como. Que ela não gosta de jeito nenhum. Escorrega. Né? É muito assim. Não é borrachudo, não. Quando não é borrachudo, não dá pra pessoa usar, não. Tá vendo? Desse estilo assim, ó. Não presta. Ele desliza no chão. Entendeu?